Bom dia galera, bom dia a todos, um forte abraço Carlinburg, palco do momento, tá sendo Rodoanel, caindo aqui já pra pra imigrante a descida aqui, daqui a pouco descer na serra ali e cair ali no incubatão ali ali no ecopatio, carregamento ali da celulose deixando, antes de me esquecer aí o pessoal que vai tá assistindo o vídeo, esquecer de dar aquele like pra ajudar a gente aí no canal e de se inscrever também né, no canal do Carlos Smith e acionar o sininho aí pra tá recebendo mais vídeos notificações aí, tá bom? vamos que vamos aí, mandar um abraço ali pro Carlão ali, de Regente Feijó a qual ele trabalha ali na tava trabalhando na Cocal ali, na unidade 2 ali a usina Cocal ali em Narantiba forte abraço pra você aí Carlão papai do céu abençoa você tá? e vamos que vamos aí passando agora, chegando agora a pedaginha aqui pra poder pegar a imigrante aí ó, acabei de pagar a pedagem agora e vamos que vamos só descer aqui pra baixo que começa o tempo já muda já tem o chubisqueiro ali pra trás bom galera antes que eu me esqueça também mandar um abraço também pro Vanderlei caçambeiro é o homem do chapéu virado ali do Narantiba Narantiba não, de Pirapózinho ó, de trabalhar na usina Cocal de Narantiba deixar um abraço pra ele também e também que tem os outros meninos aqui também inscritos do canal aí sempre tá com nós aí tá tá dando like aí pra nós aí pra ajudar o canal e e tão comentando também né é o Afonso ali de Santo André forte abraço pra você Afonso papai do céu abençoa também outro também vamos deixar um abraço pra ele aí é o Adão Adão Nascimento ali de Mogi Mirim São Paulo forte abraço aí Adão papai do céu abençoa e vamos que vamos aí ajudando nós aí no canal aí a crescer deixar de dar aquele like e acionar o sininho tá recebendo mais vídeos aí se você estiver soldado já beleza é nóis aqui descendo a Serra de Santos muita garoa já chuviscou um pouco também tamo aqui atrás do caminhãozinho aqui muita nebrina e no momento tá ventando tá bem friozinho mas vamos que vamos aí então vamos descer devagarota aí descendo aqui numa terceirinha devagarota aqui é muito perigoso uns anos atrás aí tava descendo aqui com asfalto moiado do meu lado ultrapassando eu o caminhão vazio o puxador de contêiner ele freou e a carreta dele veio pra cima de mim mas graças a Deus não aconteceu nada também só deu uma raladinha só na na tampa mas graças a Deus deu tudo certo olha o tamanho do buraco aí olha o buraco aqui aqui é bonito aqui pessoal todo jeito tá bonito com nebrina com chuva mas top mesmo é a hora que tá um sol bem bem forte mesmo que não tem a nebrina né aí a gente enxerga longe aí enxerga longe aí dá pra fazer a filmagem melhor aí mas tá bom vamos que vamos chegar ali embaixo ali eu vou tá mostrando pra vocês ali a entrada ali pra onde entra pra ir pro ecopátio ali sentido Guarujá pra quem nunca veio aqui e tem e tem meio receio assim de de vir aqui pra baixo não é tão difícil não mas vou tá filmando vocês vão ver como é que é a chegada a entrada ali pro lado do do de quem vai ali pro Guarujá a mesma entrada ali você entra pro sentido Guarujá pegar o ecopátio o locateli o posto locateli bom galera tá bom a serra aqui já a M52 passando lembrando que a serra inteira não pode apodar até lá em Sanz lá não pode apodar manchieta você cair pro lado esquerdo aqui tá canhota aqui pra ultrapassar e a câmera pegar os seus botas pegar é multa terminando aqui já com bastante chuva que engrossou mais a chuva aqui no final da serra aqui tá complicado aqui é assim a maioria das vezes toda vez que você desce aqui é é show bom galera é mostrar a entrada ali olha aqui que acaba a serra ali ia mostrar a entrada ali mas meu celular tá sem espaço nenhum tem que ficar apagando aí não deu tempo de apagar e tá mostrando tá bom mas essa daqui é uma das entradas aqui ó aqui ó vou ficar de costa agora ali pro Santos bom galera aqui nós estamos no sentido Guarujá aqui na na minha costa ficou Santos daí com o batão também no sentido Guarujá aqui tem uma balança aqui ó deixa eu ver se tá fechada ou se tá aberta tá fechada com os cones ali ó mas muitas das vezes ela tá fechada no painel ali e tá aberta aqui a gente passa a gente passa por ela porque mesmo ela estando fechada ali já chegou a acontecer já vi comentário aí de deles multar mesmo estando fechado no painel lá muitas vezes eu passo direto então se não tiver com o cone na entrada ali eu passo por dentro dela mesmo estando fechado eu passo pra não dar pra não dar BO depois aí geralmente eles estão multando aí sem você mesmo se você não passar mesmo se tiver fechada ela e você não passar você leva a multa aí fica a dica aí tá fechado no painel não tem cone na frente passa por dentro dela beleza estamos chegando aqui perto do ecopatio aqui já aí a placora do ecopatio não dá certo é cair pra direita aqui pra direita e entrar ver como é que tá o trânsito ali se tá de boa geralmente tem um um trem que passa na frente ali cruza na frente fica mais de minutos aí trancando tudo aí trem cargueira aí aí pessoal estão chegando já tá saindo aquele tanque ali ali é a entrada do ecopatio que você também mandar um abraço pro Jorge Rico ali do São José dos Campos forte abraço meu amigo fica com Deus a paz do céu abençoa você mandar um abraço também especial pra minha esposa Júlia Graciela e meu filhão Luiz Carlos o gordão positiva aí é nóis aí ó aqui tá saindo celulose tá saindo pra descarregamento aquele nove eixo ali e eu vou entrar aqui ó recopatio quando chove aqui é só pro Jesus pessoal tem que andar com bota seto lego aqui que negócio é feio aí ó ó o buraco aí ó moça pra todo lado Jesus ai meu pai isso da frente aí é o nosso amigo Cido é o menino do chapéu virado também é a caçambeira aí ó carregou o açúcar ali no Larandiba na Cocal nós nos encontramos no meio do caminho aí e viemos juntos aí prozinhando aí ó o rio aqui ó meu pai do céu ali dentro deve tá tudo alagado aquele trem pegar uma filinha aqui pra poder dar entrada na nota ali aí pra outra fila aí ó ó lá o Cidão lá ó vamos entrar aqui parece que tá lotado o pote aqui aí abriu dois duas cancelas pra passar aqui ó só nenhuma liberou o outro lado aqui lá direito e toma chuva viu garoa doidada garoa nada chuva isqueira mesmo fazendo até poça d'água aí agora é só achar um lugar aqui parece que tá lotado ó o tanto de caminhão aí ó caminhão em cima do outro a coroa de Jesus agora são dois meses que eu não venho pra cá e sempre estão mudando aqui as entradas aqui ó sempre estão mudando nossa tem caminhão demais aqui Jesus da glória picaçaba glaneleira betrem rodotrem tem de tudo só eu acho um lugarzinho ali pra trás tomara que nós arrumamos um lugarzinho ali mais perto né porque aqui é longe pra caramba aqui outra coisa também que antigamente eles não pegavam a nota ali na portaria ali hoje estão pegando e estão dando entrada ali mesmo antes você só marcava a placa só acho que o horário de chegada olha o rio aqui pessoal olha aí será que dá pra andar de pé aqui meu Jesus aqui é um rio aqui não dá nem pra usar uma bota certo lego aqui pra tá locomovendo aqui vê se eu entro ali naquele meio ali pra entrar ali não tem como sair depois ó olha o rio aqui quem vem assim acha que é uma uma lagoa meu pai do céu não tem como descer ele não Jesus olha aí sem condições que jeito que eu desço aqui não tem bocado lá pra frente lá vamos ver o que nós achamos sem condições vou jogar nesse meio aqui não sei porque que o caminhão não tá entrando ali não vai entrar aí não alguma coisa tem ninguém parou aí não tem lugar pessoal onde vai não tem como descer só água parar aqui não vai dar também meu Jesus da glória sem condições vou embocar aqui achei um lugarzinho que dá pra mim encostar aqui tem muito caminhão aqui muito caminhão não sei o que tá acontecendo que não descarrega ninguém vamos ver quanto tempo eu ficar por aqui beleza pessoal forte abraço a todos aí papai do céu abençoa cada um de vocês que vai estar assistindo o vídeo é e hoje é dia 2 do 3 de 2020 é 10 e 16 da manhã hoje hoje tá um dia bem chuvoso aqui embaixo mas Deus abençoar tudo correr bem aí logo logo descarrega aí nome de Jesus tá bom pessoal fica com Deus aí e tudo de bom segunda segunda-feira hoje